Música Galerinha, hoje eu vou contar uma música para vocês que é bem legal É uma canção de Ninar que se chama Boi da Cara Preta Boi, 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 boi da cara preta É este menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta É este menino que tem medo de careta Música Boi, 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 boi do Piauí É este menino que não quer dormir Boi, 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 boi do Piauí É este menino que não quer dormir